O governador Tarcísio de Freitas comandou na tarde de hoje mais uma rodada de qualificação para um ambicioso plano de parcerias público-privadas, as PPPs. Em curso desde fevereiro, no estado de São Paulo, o pacote de privatização prevê investimentos de até 180 bilhões de reais para até 15 empresas, incluindo a Sabesp, o que tem gerado debates contrários à medida. E direto do Palácio dos Bandeirantes, o repórter Luciano Penteado traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Luciano. Olá, Luciana, Laerte, boa noite para vocês e para todo mundo. Pois é, no caso da Sabesp, não houve qualquer tipo de anúncio que deve ficar para as próximas reuniões. O assunto, como vocês falaram, é polêmico, portanto, ainda divide a opinião dos parlamentares na Assembleia. Então, é por isso que o governo ainda não tomou nenhuma decisão definitiva sobre uma possível concessão ou privatização da Sabesp ou de algum departamento específico. O que houve após a reunião do Conselho, gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas com o governador, foi o anúncio da construção, esse sim é um plano concreto da construção de 50 mil moradias populares, não só na Grande São Paulo, mas também no interior e no litoral do Estado, que vai beneficiar, segundo o governo, 175 mil famílias e vai atrair um total de 12 bilhões de reais para os cofres aqui de São Paulo, através dessas parcerias com a iniciativa privada. Bem, durante essa reunião também foi anunciado um plano para a qualificação da concessão de nove parques estaduais, não só da capital, mas também de Santo André e do município de Cotia. No caso aqui da capital, inclui nesse pacotão aí, estão, por exemplo, o Parque da Juventude Dom Paulo e Evaristo Arnes, que fica no Carandiru, é aquele parque onde ficava o complexo do Carandiru, o presídio, e também o Parque Ecológico da Guarapiranga, na zona sul da capital, dois parques importantes e que, ao que tudo indica, se tudo correr como o governo espera, serão concedidos também a gestão para a iniciativa privada. Voltamos com vocês aí no estúdio.